Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 55 detalhes que você perdeu em Top Gun, Maverick. Easter Eggs, mais curiosidades. Bom, é do canal Sessão Nerd. Eu já vi um estilo de vídeo desse canal. E, bom, estou trazendo aqui pra vocês agora. Foi até alguém que colocou em um dos grupos aqui, se eu não me engano. Acho que foi até no grupo lá das lives que eu faço. Inclusive, tá na descrição, né? Todas as minhas redes sociais e também onde eu faço live, até. Me acompanha lá também. E eu achei interessante porque, bom, esse filme eu gostei pra um caramba. Inclusive, eu assisti com vocês em live. Não lembro se foi na Twitch ou se foi já na Trovo. E eu fiquei curioso aqui de saber o que eu posso ter perdido. Foram 55 coisas, mais curiosidades, mais Easter Eggs. Então, eu quero ver com vocês porque eu achei interessante trazer aqui pra gente poder ver juntos. E eu não sei se vocês já viram esse filme. Caso vocês não tenham visto, vai ter spoiler com certeza. Mas caso vocês tenham visto, então fiquem comigo aí pra gente poder descobrir juntos o que podemos ter perdido. Beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, o que eu não quero perder é o seu like. Então, deixa seu like aí pra poder ajudar o Negão. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shack está lá? Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Se a relação se demora, bora pro que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Maverick é a sequência que não sabia que precisava. Mas se mostrou necessária. Muita coisa. Foi o filme mais votado na nossa enquete. Por isso, hoje vamos analisá-lo cuidadosamente. E revelar todos os retornos. Se parar pra pensar lá em cima, você morre. Pode acreditar. Não há tempo pra pensar lá em cima. Se pensar, está morto. Referências, pequenos detalhes. Easter eggs. Yes, Easter eggs. Portanto, esses são todos os detalhes que você perdeu ou não em Top Gun Maverick. Beleza, vamos ver. Então deixa o like. Não pense apenas fácil. E vamos para o vídeo. Bora. Vamos ver. O início recria quase cena a cena o original, incluindo a tonalidade amarela e as músicas Top Gun Anthem. Maneiro, maneiro. E Danger Zone. Ah, isso daí realmente... Segundo o diretor, a intenção é esclarecer ao espectador se tratar de um filme Top Gun. A maior diferença está na atualização do texto. Abrangendo mulheres e alterando o Insure para Ensure. Um bubblehead do presidente Abraham Lincoln. Acenando a sequência a ser filmada no porta-aviões USS Abraham Lincoln. Bravo. Corta para Maverick ajustando seu P-51 Mustang da Segunda Guerra Mundial. A aeronave de Tom Cruise na vida real. Caraca, maneiro, mano. Que legal. Piloto habilidoso. Também um Weston Martin de BR-1. Vencedor dos mil quilômetros de Nürburgring em 1959. Só explique como o piloto comprou o avião e o carro de 20 milhões. Eu não sei como. Muitas dessas fotos foram mostradas ou são acontecimentos do primeiro filme. Goose e Maverick. A chegada de Carol, esposa de Goose no aeroporto. Maverick e o pai. Seu pai e o comandante Mike. Batch VF1. Igual a camiseta de Goose. O sinal. Ele fez isso aqui. No seu calendário, acredito ser Lauren Eppolizzi. Do departamento de artes. Camisa branca, mesma jaqueta, óculos e sua velha Kawasaki. Ao meu ver, simboliza ter parado no tempo. Embora os anos tenham passado, continua o mesmo. Há algo reforçado adiante. Capitão? Ainda? Permanece o adesivo. Referência a I Can Drive 55. 55! Música sobre um sujeito que não consegue dirigir devagar. Nossa. Logo chega ao trabalho, como piloto de testes. O gambá na traseira, pertence a Skunk Works. Uma divisão que desenvolve projetos secretos de aeronaves. Detalhe que os aficionados por aeronáutica notarão. E traz um grau de realismo. Se eles querem Mach 10, daremos Mach 10. Para constar, testariam Mach 9. Não foi planejado erguer o telhado. Mas o acaso deixou a cena ainda melhor. Caraca, maneiro. Muito legal a ação aerodinâmica. Apesar de ser uma aeronave fictícia, foi filmada com câmera fixada na fuselagem para trazer realismo, como realizado em Interestelar. Caraca, muito soda. Após ejetar, entra em mim numa lanchonete e pede um copo d'água. Não estou certo se foi intencional, mas carrega fortes vibrações de Kill Bill Vol. 2. Um copo d'água, por favor. Salva o projeto para obter Mach 10 e é chamado de volta a Top Gun. Chega a base pilotando ao lado do avião, como fez em 86. Numa cena deletada, cruza por seu antigo F-14. Incluindo a insígnia dos três aviões abatidos, mencionado pelo contra-almirante. O único homem a derrubar três aviões inimigos nos últimos 40 anos. Na entrada, esbarra com uma foto sua e de AIS, batida na cena final do original. A sua reputação diz tudo. Obrigado, senhor. Não foi um elogio. É basicamente a piada de uma noite no museu. Eu nunca vi um currículo igual ao seu. Ah, legal. Isso não foi um elogio. Não somos os únicos a nos apegar a velharias. Eita. Você foi um instrutor da Top Gun. Isso foi há quase 30 anos e fiquei dois meses. Expõe ter conseguido realizar seu desejo. Bom, eu pensei em ser instrutor, senhor. De Top Gun? É, senhor. Embora apenas por dois meses. E de pratas como não acerta três seguintes. Parece reviver a memória de quando acertou três aviões. Penny? Mesmo não participando fisicamente do original, Penny foi citada como o ex-relacionamento de Maverick. Penny Benjamin? Ele contou da época que você ficou maluquinho por Penny Benjamin. Mas você vai voltar pra um caça com uma cauda em chamas. De alguma forma, remete a esse diálogo. Você só vai ser feliz se estiver a mil por hora, com o cabelo em fogo, sabe disso. Enquanto conversam, ao fundo toca Let's Dance, de David Bowie. Acontece que a atriz Jennifer Connelly e Bowie estrelaram o Labirinto, A Magia do Tempo, em 1986. Mesmo ano de lançamento de Top Gun. Falando nisso, 86 é o número escolhido por Hangman na Jukebox. Poderia ser qualquer jogo. E também é o ano do meu aniversário. O ano que eu nasci, no caso. 86. No entanto, Tom Cruise interpretou um jogador habilidoso de bola 9. Também em 86. Timeball? Pô. Rooster carrega o mesmo estilo do pai. Bigode, óculos, camisa florida. E é claro, senta ao piano para tocar Great Balls of Fire. Sem dublou. Esse é o pai de Glenn Powell. Visitou o set nesse dia. E bem, Tom Cruise é a gente boa. Eu não. Mariano. Os flashbacks. A trilha de Hans Zimmer. Realmente emocionante. Muito, muito. Eu chorei nesse dia, namorado. No outro dia, enquanto aguarda um novo instrutor, vemos Hangman com o anel da Academia Naval dos Estados Unidos. Como Wise e Koga. Elite. O melhor dos melhores. Ouvimos isso incansavelmente no original. Elite. Elite. Best. Então descobre que o instrutor é o mesmo cara que expulsou do bar na noite anterior. Constrangimento igual o de Maverick, ao descobrir que a instrutora da Top Gun é a garota sediada por ele na noite anterior. Para tornar ainda mais familiar, instrui os pilotos no próprio hangar. Como você deve saber, Tom Cruise impôs a condição de utilizar o mínimo de tela verde, filmando a bordo de aeronaves em pleno voo. Diferente do original, gravado em estúdio. Trouxe mais fidelidade graças à ação da Força G sobre os atores. Por isso, em prática, só foi possível devido ao avanço tecnológico, que possibilitou instalar seis câmeras IMAX no cockpit. Bem-vindos às manobras básicas de combate. Cruise também instruiu os atores na vida real. Tom desenhou esse treinamento de aviação para todos os atores. Sem contar o duro treinamento da marinha. A navi diz que se você ejecta, você tem que ser capaz de sobreviver no ar. Mesmo assim, os caças milionários não foram pilotados por atores, e sim pelos melhores pilotos da marinha. Os atores, por sua vez, além de interpretar a bordo de um caça, precisavam operar câmeras e se dirigir sozinhos. Aprender cinematografia, iluminação, para ficar bem em cena. Não é um detalhe secreto. Hangman, ou carrasco, carrega um jogo da forca no capacete. Uma lição que Mav custou aprender. Sim, já vimos isso em algum lugar. Velha regra do piloto. Não há tempo para pensar lá em cima. Se pensar, está morto. Se parar para pensar lá em cima, você morre. Pode acreditar. Durante o treinamento, Maverick freia para se posicionar atrás de Rooster. Mesma manobra utilizada no confronto de 86. A borda da caixa é cinco mil pés acima do nível do solo. Nunca levou muito a sério. O limite era de 3.500 metros. Amélia? O nome da garota provavelmente homenageia Amélia Earhart. Primeira mulher a voar sozinha sobre o oceano atlântico. Maneiro. Pensa a pancadaria no cinema. Fuscazul. Adiante, visita Ice, que em seu escritório guarda uma foto deles na cena final. Ao lado, um livro sobre os irmãos Wright, reivindicado pelos americanos como pais da aviação. Na parede, o troféu Top Gun. Ice está com a voz avariada em Razão de um Câncer, condição real de Volkirmer, incorporada ao personagem. Razão para enviar mensagens de texto em vez de ligar. A voz ouvida brevemente. O navio precisa de Maverick. É resultado de um programa para emular a voz do ator. É meu wingman. Retorno ao último diálogo deles em tela. Você pode ser meu wingman de qualquer momento. Let it go certamente ressuscitou um momento doloroso. Let it go! Me refiro a outro momento doloroso. You gotta let it go, sir! O jogo aqui desempenha um papel maior do que apenas exibir corpos sarados. Serve para criar senso de equipe. Falou para eu criar uma equipe? Senhor. Para ensiná-los a combater como equipe. É, mas só que não foi o que a mulher arada que foi no cinema parece que não entendeu, né? Enfim, apareceu tantos memes aí. É verdade. Então não é uma referência solta. Incorporaram perfeitamente o momento no roteiro. Na saída, Maverick é novamente criticado por abandonar o jogo. Descontente com o resultado da cena, por ser um momento icônico do original, Tom Cruise decidiu regravá-la uma semana depois. O problema é que após as filmagens, os atores voltaram a comer porcarias. Forçando todos a retornar à academia dia e noite, a fim de recuperar o shape. Dali, leva a pena em casa, espelhando o passeio com o Charlie. Entretanto, o que me chamou a atenção foi a habilidade de Maverick de trocar de roupa enquanto pilota a moto. Veja, deixa o jogo vestindo uma camiseta preta, pilota de branco, e chega ao destino novamente de preto. Após a cena de amor, Penny manda sair pela janela para não dar mal exemplo à filha. Mav pula e dá de cara com a garota, que fica surpresa com sua presença. Engraçado. Exceto que a moto está estacionada bem na frente da casa. Como não se confiou? Em 86, Penny era ex de Maverick. Se conecta à frase de Carol. No outro dia, precisam adiantar a operação. A missão carrega vibrações da destruição da Estrela da Morte em Uma Nova Esperança, o nome do lugar filmado diz tudo. Pior que eu tinha assistido há pouco tempo o Star Wars e eu não pesquei essa referência. Eu acho que alguém chegou a comentar na live. Se eu não estou enganado, alguém comentou. Eu não peguei assim de cara, não. Mas realmente faz muita referência à Estrela da Morte. Meu Deus do céu, muito igual. Outros momentos também parecem aludir a saga. E falando em nerdices, o capacete de Fanboy possui a fonte de Star Trek. Curiosamente, Fanboys é um filme sobre fãs de Star Wars. Conselho recebido 36 anos atrás, quando perdeu seu ala. Imediatamente após a morte de Ice, Maverick é cortado da missão, pois o amigo é quem o mantinha no posto. Retornando após roubar uma F-18 e provar se é possível completar a missão em menos de 3 minutos. Então o almirante a contra gosto o nomeia líder da missão. Para executá-la, seleciona o Rooster como seu ala. O Rooster. Deixando o Hangman na reserva, sua posição no filme original. Talvez não seja por o Rooster ser melhor, mas por compreender que Hangman daria conta do trabalho. Assim como ele no original. Ah, eu lembro disso. A missão é voar abaixo do radar, neutralizar uma futura instalação nuclear e fugir dali. Outra fala do original. Essa não é apenas uma frase repetida inúmeras vezes. Pois imediatamente corta para Mav, que responde. Fornecendo um toque sentimental. Rooster lança as bombas às cegas. Eu vou lançar às cegas. Como Luke Skywalker. Maverick é abatido, o ala retorna para salvá-lo e também é derrubado. E afinal, no que você estava pensando? Você falou para eu não pensar. A maneira como a piada foi lentamente construída. Roubam um F-14. E sem demora, se envolvem numa luta de caça. Com o Rooster assumindo o antigo posto do pai. Seu pai também de Seas. Muito legal como o primeiro míssil é filmado igual ao último míssil de Maverick no original. Mais um retorno. O número de munição restante, 33, seria a quantidade de anos entre o lançamento dos filmes. Pequeno easter egg perdido devido a pandemia, que atrasou o lançamento. Após acertar o segundo, ficam sem munição e são interceptados por um último inimigo. Quando tentam ejetar, mas a alavanca não funciona. Prometeu nunca o decepcionar. De repente, Hangman surge para salvar o dia. Antes de pousar, Maverick ainda dá um rasante na torre. Repetindo sua mania irritante do primeiro filme. Pousam com a rede de contenção e aquele abraço. De volta ao hangar, Penny surge com um Porsche Vintage. Homenagem a Charlie, seu antigo interesse amoroso. O SR-71 Blackbird, fabricado pela Skunk Works, é possivelmente o modelo antecessor da aeronave fictícia testada por Maverick no filme. Os créditos finais também seguem o padrão do original, com atores enquanto o nome é exibido. Incluindo Val Kilmer como somente Ice, e não Iceman. O filme é dedicado à memória de Tony Scott, diretor do original, que planejava uma continuação, embora tirou a própria vida em 2012. Don Simpson, falecido produtor do original, deu nome ao personagem de John Hamm, e sentiu falta desta música. Apenas na segunda vez que assisti, notei que Zimmer incorporou elementos da trilha sonora original, junto à atual da Lady Gaga. É, meus queridos, referências até na trilha sonora. Deixa eu pegar um instrumento aqui pra ficar um pouco mais claro. Não pode ser sério. Basicamente, a trilha toca a primeira nota de cada compasso. Algo como... Só que afinado. Sincronizei o vocal junto à cena do filme, fica mais fácil de entender. Após tantas referências e retornos, você até pode pensar que a sequência é apenas uma cópia do original. Eu não tô aqui pra criticar. Mas não. Todas as referências foram encaixadas organicamente no roteiro, sem forçação de barra. Tanto que acredito que a maioria dos espectadores nem perceberá a grande parte delas. Uma das poucas sequências a fazer jus à original. Confesso que tinha expectativa zero e saí satisfeito. Ótimo. Mas qual a sua opinião? Um agradecimento especial ao pessoal da Fuji, que fabricou as lentes utilizadas no filme e entrou em contato fornecendo várias informações. Valeu pela força. Grande abraço. Até a próxima. Aí, gente. Sessão Nerd pra vocês, trazendo um pouquinho sobre os detalhes que nós podemos ter perdido em Maverick, né? Esse filme maravilhoso que eu gostei para um caramba e faz jus aí a quantidade que eles tiveram aí nas bilheterias, né? Eu acho que foi até um dos maiores. Eu não sei se ainda se mantém assim. Mas quando lançou, mano, foi dito que foi uma das maiores bilheterias foi desse filme, tá ligado? E eu curti pra caramba ter visto com vocês na live. É claro que eu não peguei todas as referências, mas eu peguei muitas referências de alguns acontecimentos do primeiro filme que também eu vi recentemente. No caso, eu vi mais ou menos, vamos botar em seis meses antes de eu ter visto esse filme, esse segundo filme com vocês. Aí eu acabei lembrando de algumas cenas do filme porque eu tinha visto recentemente também. Eu não cheguei a ver esse de 86, no caso, tipo, quando eu era mais novo e tal, quando eu era adolescente. Eu fui ver praticamente esse ano, tá ligado? Porque falavam tanto, eu tenho até um amigo aí, o Fabrício, que tá no grupo, que sempre falava desse filme, tá ligado? Aí eu que vou ver o primeiro porque eu sei que, provavelmente, quando eu vou ver o segundo, talvez eles vão fazer alguma referência de algumas coisas do primeiro. E batata, ele realmente teve muita referência das coisas que... de alguns elementos, no caso, que teve no primeiro filme e foi muito maneira a experiência. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Se vocês quiserem mais vídeos do Sessão Nerd, deixem nos comentários. O link desse canal que eu acabei de assistir também estará na descrição. Dá uma moral pro cara lá, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a todos. Eu só aguardei mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.